DJI Mini 3, meus amigos, chegou a vez desse meninão aqui, vamos ver se ele é bom mesmo? Olha só, já começando com essa qualidade de imagem, hein? Olha aí, ó, voando de boaça no vento. Vamos, vamos conhecer um pouquinho aqui a região na visão do DJI Mini 3? Ó, dessa vez a gente vai fazer como? A gente vai começar assim, ó. Vamos fazer diferente, patroa sempre aqui firme e forte me ajudando. Vamos conhecer aqui um pouquinho da praia do Guarujá, praia de Pernambuco, meus amigos. Essa é a praia que eu mais gosto de visitar essa prainha aqui, ó, acho top pra caramba, ó. Vamos continuar aqui indo com o nosso drone. Eu tô olhando ali, ó, do lado direito do drone, vocês vão ver a árvore aí, olha onde eu vou passar, hein? Olha que visão bonita desse carinha. Já perdi o drone de vista, passamos entre as árvores, vamos subir um pouquinho mais e vamos conhecer a região olhando pela visão do nosso drone DJI Mini 3. E o comandante Max aqui no piloto, é claro, né? Vamos verificar aqui se a gente vai conseguir pegar umas imagens, show de bola. Eu, claro, vou tentar me posicionar aqui pra ficar na sombra. Já se inscreva no canal pra dar aquela moral pro canal crescer cada vez mais. Eu fiz um tipo de voo com o FIMI, fiz um tipo de voo diferente com o DJI Mini 4K. E com esse daqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, por aqui mesmo, ó. Vamos passando aqui com o DJI Mini 3, galera. Aquele dronezinho abaixo de 3 mil reais, cara. Que drone top, hein? Tá querendo comprar pelo melhor valor? Tem link fixado nos comentários e na descrição, meus amigos. Já acessa também o canal do WhatsApp pra você ficar por dentro de tudo. E pegar as melhores ofertas pra você comprar o seu drone pelo melhor valor. Olha aí, meus amigos, que imagem da hora. Mudamos um pouco aí o nosso vídeo. Comecei ao contrário. E vamos que vamos, vamos que vamos. A 118 metros de altitude. 500, vamos bater com a 600 metros de distância. E vamos embora, olha só que lugar lindo. Tá ali o Mar Casado, do nosso lado esquerdo. Aqui temos o Hotel do Homem, Jequitimar. E vamos embora, ó. Avenida, dá pra descer um pouquinho aqui o guimbo? Dá, galera. Vamos descer aqui um pouquinho mais, altitude. Vamos pra frente. Vamos pra frente, fazer um rolezinho com o nosso drone. Será que eu consigo chegar lá naquele prédio, no meio do mato, lá em cima, lá, ó? Será que eu consigo chegar lá próximo? Ó, estou utilizando a bateria Plus. Peguei a bateria do meu DJI Mini 4 Pro. E vamos pra cima. Tô aqui meio torto aqui, porque eu tô tentando pegar sombra, pra ter a visibilidade do meu FPV. Que é o que eu tô visualizando aqui, galera. No caso, a minha telinha. Pra vocês, tem a gravação da câmera. E tem a minha carinha bonita aí, que a patroa tá me filmando. E tem também a gravação da minha telinha, que é o que eu tô vendo as informações. Tanto que do meu lado esquerdo, na parte de baixo, tem a inclinação do drone. Do lado direito aqui, ó. Tem aí o zoom. Tá em 1x só. Tem até 2x esse carinha. Abaixo, estamos negativo... Negativo... Opa! Estamos a 94 metros de altitude de onde eu levantei voo com o nosso drone. Passando em cima aí do Hotel Jequitimara, a 1km de distância. Tô gravando, tô gravando. Vamos pra cima. Tô gravando em 4K, 30 frames por segundo. Vamos pra cima, galera. Vamos pra cima. Ó. Vamos aqui dar um rolezinho com o nosso drone. Que tá indo bem pra caramba, meus amigos. Se eu quiser descer o gimbal, posso, Max? Posso, ó. Dá pra descer o gimbal aqui de boaça, ó. De forma que eu vou descer no gimbal. Eu vou direcionando, ó. Vai de boaça, galera. Esse drone aqui, certamente, é o melhor custo-benefício do meu ponto de vista. Barato. Muitas vezes você consegue comprar na faixa aí de 2.000, 2.300. Só acessar o canal do WhatsApp, hein. Tem aqueles cuponzinhos de desconto. Ó. Vamos embora aqui, hein. Olha que imagem top, galera. Olha que imagem top. Dá pra jogar um pouquinho mais aqui, ó. Abertura aqui pra esquerda. Jogar o drone pra trás. Será que dá certo, Max? Só tem que tomar cuidado. Ter noção de espaço. Pra você não errar aqui no stick, tá? Mas você consegue aí, ó. Voar de boaça com esse carinha, ó. Fazendo aqui uma abertura. Olha isso. Vou mostrar pra vocês aonde eu estou nesse exato momento, ó. Olha a ilha maior. Aqui tem a ilha lá atrás. Eu estou quase em frente a essa ilha que está lá atrás. Eu estou naquele pedaço maior ali, ó. Naquela ilha grandona, meus amigos. Aqui, ó. Tudo isso daqui você consegue fazer com DJI Mini 4 Pro. Tudo isso daqui você consegue fazer com DJI Mini 3. Eu falei DJI Mini 4 Pro. A patroa já me corrigiu na hora. Quem tem uma patroa dessa pra salvar na hora que a gente precisa, tá com tudo. Não posso reclamar. Agora vamos ali naquele meio daqueles prédios ali. Mas vamos aqui por trás, aqui, ó. Eu estou querendo testar sinal. Eu quero testar sinal. Daria até pra gente ir por trás aqui dessa montanha aqui, ó. Será que eu consigo? Ó, vamos colocar no modo esporte. Como esse dronezinho aqui promete um pouquinho mais... Um tempo maior de voo. Vamos por trás aqui das montanhas. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Então estamos aqui na... Indo por dentro. Verificar se o drone vai perder o sinal ou não. Dá pra gente subir um pouquinho mais aqui o gimbal, tá? Dá pra subir um pouquinho mais a altitude do drone. Estamos a 94 metros, 100 metros. De altitude, 110. Vamos pra frente, vamos pra frente. Vamos ver se eu consigo passar aqui, ó. Literalmente, tô cortando. Só pra vocês terem uma noção. Olha aqui, ó. Olha por onde eu tô passando. Eu tô aqui, ó. Nessa direção aqui. O drone tá literalmente nessa direção. Nesse meio tempo o rádio de controle tá sempre na direção do drone. E vamos pra cima. Vamos pra cima. Prometendo ainda aí 21 minutos de voo. Estamos com 81% de bateria. Dá pra descer um pouquinho mais, Max? Dá, ó. Eu consigo descer mesmo assim o nosso drone. E o sinal não trava, ó. Olha como o sinal desse carinha é bom, ó. Descendo aqui o sinal... Descendo mais o dronezinho, ó. Vai de boa, essa DJI Mini 3, galera. Que drone maneiro, hein? Já se inscreva no canal pra dar aquela moral pro canal crescer cada vez mais. Cara do céu, a 73 metros de altitude, olha aonde a gente tá indo. Tô até descobrindo outros ângulos aqui, outros pontos de vista que eu não tinha conhecimento, ó. Deixa eu descer um pouquinho mais do nosso drone. Descendo mais, 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 mais. Descendo o máximo possível, meus amigos, ó. E vai embora direitão, ó. DJI Mini... DJI Mini 3, galera. Olha lá, ó. Indo baixinho, baixinho. Vamos passar por aqui, ó. E ele vai tranquilo. Olha como esse sinal é de boassa, ó. Vamos virar aqui um pouquinho mais. Só pra vocês terem uma noção da qualidade. Vamos continuar aqui, subindo um pouquinho mais o nosso drone. Vamos ver se a gente consegue fazer aquela volta aqui na região. Estamos a 3,5 km. E o drone indo de boassa, ó. 75% de bateria. A ideia não é long range, hein. A ideia não é long range. Mas que esse carinha vai longe, vai, hein. Olha aí, ó. Conhecemos outras praias. Vamos trazer aqui, ó. Essa praia aqui tá mais movimentada, hein. Olha só, olha aí, ó. Vamos tentar passar por aqui. Será que eu consigo trazer o nosso drone aqui nessa região? Só tem que tomar cuidado, que se perder o sinal, ele vai tá o RTH abaixo das montanhas. É melhor não forçar, né. É melhor não forçar. Vamos trazer o nosso drone por aqui mesmo. Por onde a gente foi, né. Vamos voltar pelo mesmo caminho. Vamos embora. E tá vindo o nosso dronezinho, galera, ó. Vamos trazer o dronezinho com segurança. Mas dá pra fazer um long range se eu quiser aqui, hein. Dá pra ir no meio do mar. Será que vale a pena esse teste ou não? Meu, não trava. O sinal literalmente não trava. O sinal é bom pra caramba, viu. Vamos trazer aí o nosso drone, meus amigos. Tá no modo esporte, ó. Modo esporte, 68% de bateria. Tá indo a 14 metros por segundo. De boa só. O sinalzinho dá uma travadinha ou outra, mas... Não passa nenhum tipo de dor de cabeça. Não passa nenhum tipo de perrengue. E se a senhora não é RTH no meio do caminho, numa situação dessa? Será que o drone vem mesmo assim? Sim. Vai vindo literalmente na linha reta. Se eu tivesse passado com ele atrás daquelas montanhas ali, ó. No caso da maior aqui, ela tá acima de 120 metros. E o meu RTH tá configurado em vinho a 120 metros. A montanha, ela tá literalmente do lado direito. Eu vou virar aqui pra vocês, pra vocês ficarem... Ó, essa montanha aqui, tá vendo, ó. Eu iria bater nela. Mas como tá vindo aqui na linha reta, ó. Vai de boaça. Tanto que agora é pra descer o drone. Eu posso até voltar com ele, ó. O mais baixo possível. Dá pra ver ali, ó. O Jequitimaru, o hotel. Vamos testar aqui o sinal do nosso dronezinho DJI Mini 3. Olha aqui. Aqui tem entrada. Tem aquele barquinho ali no meio do caminho. Bem quando você chega aqui na praia do Pernambuco. Olha só esse hotel aqui, que bonito. Vamos que vamos, galera. Drone vindo de boaça. Olhando pra frente aqui também. Pra ter uma noção. O que eu estou fazendo, ó. O cachorro passando ali. Vamos dar um rolê aqui no mar casado. E vamos embora, ó. Dá pra fazer uma abertura aqui, caso eu queira, ó. Só jogando o estique um pouquinho pra direita. E aí vocês têm essa qualidade de imagem no modo esporte. Aí a questão de você pegar, se você quiser, coloca no modo normal. Que o drone vai vir mais tranquilo. Vai vir de boaça. Olha aí, ó. Olha aí, meus amigos. DJI Mini 3. Ô, brabo. Esse drone é bom, hein. Olha aí, ó. O hotelzinho do homem. Vou trazer aqui um pouquinho mais pra trás. Vamos subir o stick. Olha aí, ó. E a gente tá voltando, hein. Conforme eu vou passando aqui, ó. Tô fazendo aquele steakzinho. Meio que voltando de lado aqui. E aí você vai pegando essa qualidade de imagem do DJI Mini 3. Tá curtindo? Vale a pena? Lembrando que esse drone grava na vertical e na horizontal. Tanto que quando a gente estiver chegando mais próximo. Eu ainda tenho 50% de bateria. Eu vou fazer um... Eu vou alterar no próprio aplicativo. Pra gente pegar aí um pouquinho da imagem do drone na vertical. Ah, estamos chegando próximo já, ó. Estamos 600 e poucos metros de distância. O drone tá exatamente 59 metros de altitude. Vamos pra cima. Tá chegando o nosso dronezinho, meus amigos. Olha aí o carinha chegando com 43% de bateria. E eu prometi o quê pra vocês? Eu prometi mostrar aí como que fica a qualidade da imagem na vertical, meus amigos. Então eu vou, ó. Pra fazer um teste pra vocês na vertical. Eu vou naquela ilha ali, ó. Que eu ainda tenho bateria, 49%. Eu vou na direção dessa ilha aqui. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. A ilha parece que tá perto, viu? Mas parece que nunca chega, ó. Você vai jogando pra frente, ó. E nunca chega na ilha. Vamos chegar naquela ilha ali. E eu vou fazer um takezinho pra vocês. Pra você que ficou até o final. Cara do céu, cadê essa ilha? A ilha tá aqui do lado, né? Já estamos aqui em 400 metros. E não chega na ilha, tá? Detalhe, não chega na ilha. Joguei tudo pra frente aqui, ó. Não chega. 39% de bateria. Olha aí, ó. Vocês estão vendo pelo aplicativo aí que, ó. Nunca chega. Estamos na linha reta. Aqui não chega de jeito nenhum, ó. Meu Deus. Meu Deus do céu. Que negócio estranho. A ilha é grande, né? Parece que é pequenininha, ó. Ó, 700 metros. Quantas que dá de distância ali? Meu, olha lá. A patroa tá falando que vai dar 1,100 ou 1,200 pra chegar na ilha. Ó, já estamos a 800. 900. Tem uma galera ali com um botezinho, um caiaque, alguma coisa do tipo. Olha aí, galera, ó. Não chega. Estamos a 1 quilômetro. A ilha parece que tá a 500 metros. Eu acho que nem isso. Olha aí. Chegamos na ilha. Chegamos? Ainda não, ó. 1,100. Olha só, meus amigos. Eu vou subir aqui a câmera pra ficar mais fácil, tá? Deixar. Chegou nada. Ó, a 1,200. 1,200, chegamos? Chegamos. Quase. Vamos tentar fazer aqui, ó. Conforme eu prometi pra vocês, vou subir um pouquinho mais. Não consigo alterar a câmera se eu tiver gravando, tá? Então eu vou subir um pouquinho mais aqui. Subindo, pegando esse ângulo aí pra vocês. Pela horizontal mesmo, que eu achei top. E aí eu já vou alterar. Deixa eu só complementar aqui. Olha só, essa parte ficou bonitão, hein, patroa? Já dá pra colocar como início do nosso vídeo, hein? Caramba, que maneiro. Olha aí, ó. Vou finalizar aqui, senão não vou ter bateria pra completar o que eu quero fazer. Pronto, ó. Finalizei. Parei. Soltei o rádio controle. Agora sim vai vir aqui a opção, ó. No aplicativo de girar a nossa câmera. E aí o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui, ó. Vamos colocar aqui no modo de voo. E vamos tentar fazer um boomerang aqui. Será que vai dar certo, Max? Vamos tentar aqui, ó. Pode ser um... Pode ser esse daqui mesmo, vai. Ó, selecionei. Tem que selecionar mais. Ou selecionar bem no meio, ó. Deixa eu selecionar bem aqui nesse meio, aqui, ó. Será que eu consigo? Acho que vai, hein? Ó. Vou dar um start e vamos ver o que vai acontecer. 27% de bateria, hein? Foi, galera. Isso daqui é aquele pra gente postar nas redes sociais, ó. Já tá girando, já? Tá, tá girando. Tá me mostrando a porcentagem de 3%. E tá indo. Tá indo, ó. Tá indo. Ficamos sem memória no celular e ficamos sem bateria no drone. Mediante essa situação, pra você continuar esse tipo de teste, tem que ter bateria. Mas calma que não vamos parar por aqui. Vou deixar alguns takes na vertical aí, bônus pra vocês, beleza? Se inscreva no canal pra dar aquela moral e continue aí vendo o vídeo. Os takes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho